Como explicar os nossos desencontros Nunca dá certo, o coração tá meio tonto Tudo bagunçado, cada um pro lado Toda vez que eu te procuro, você tem alguém Toda vez tô namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei na hora pra ficar sozinho também Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Como explicar os nossos desencontros Nunca dá certo, o coração tá meio tonto Tudo bagunçado, cada um pro lado Toda vez que eu te procuro, você tem alguém Toda vez tô namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei na hora pra ficar sozinho também Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai